Fale, fui a casa do samba, samba school, vai na misérico do Santos, sozinhas do Santos. Na porta dela, moça cor, manina, bolina, bolina. Na porta dela, moça cor, manina, bolina, bolina. Eu naveguei, eu naveguei, encontrei um paraíso secular. Todo mundo eu vou mostrar, majestosa e tão bela, de brilhar na passarela. Ô linda, eterna portela, na madeira, poesia, em puro branco, em torperaz. Voltada pelo mar, ninguém esquecerá, seu focóre e pôr pular, vou invadir seu coração. Ô linda, encantando essa nação, tão linda. Acervo de beleza natural, ô linda patrimônio mundial. Vou invadir seu coração, ô linda. Encantando essa nação, tão linda. Acervo de beleza natural, ô linda patrimônio mundial. E eu vou, vou, viajando assim. Vou viver em baracatu, galera, se não dá sem nada. Beijão, ô moleque do seu caravão. Quarta-feira de cinza, vou sair no baralhar. Na porta dela, mostra como é linda, ô linda, ô linda. Na porta dela, mostra como é linda, ô linda. Ô linda, eu naveguei, eu naveguei. Encontrei um paraíso circular, todo mundo eu vou mostrar. Majestosa e tão bela, de brilhar na passarela. Ô linda, até na porta dela, da madeira, coesinha. Em outra, encorperaz. Voltada pelo mar, ninguém esquecerá. Seu corcone, porro, pula, ou invadir seu coração. Ô linda, encantando essa nação, tão linda. Acervo de beleza natural, ô linda patrimônio mundial. Vou invadir seu coração, ô linda. Encantando essa nação, tão linda. Acervo de beleza natural, ô linda patrimônio mundial. E eu vou, vou, viajando assim. Sempre maracatu, balaiá, sinanda, serenata. Beijão, ô boli no seu carnaval. Quarta-feira de cinzas, vou sair no batalhão. Na portela, na portela, nossa corpo é linda. Ô linda, ô linda, na portela, nossa corpo é linda. Ô linda, ô linda, eu naveguei, eu naveguei. Encontrei um paraíso secular, no número eu vou mostrar. Mais gestosa e tão bela, de brilhar na passarela. Ô linda, é pena a portela. Na ladeira, a poesia, em ouro branco, em torperaz. Vou dar lá pelo mar, ninguém esquecerá. Seu portório popular, vou invadir seu coração. Ô linda, encantando essa nação, tão linda. Acervo de beleza natural, ô linda patrimônio mundial. Vou invadir seu coração, ô linda. Encantando essa nação, tão linda. Acervo de beleza natural, ô linda patrimônio mundial. E o fogo, viajando assim. No tempo em maracadu, alaiá, se não nascer nem nada. Vejam, povo ali no seu carnaval. Batafeira de cinza, vou sair no barracalhão. Na portela, na portela, a moça como é linda. Ô linda, ô linda. Na portela, a moça como é linda. Ô linda, ô linda, eu não peguei. Segunda a bateria, casa do samba. Bom, bateria, casa do samba. Vamos ver isso? Tipo!